O Novo Mundo do Trabalho 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 O Estado de São Paulo É um prazer mesmo Eu sou professora na Fundação Getúlio Vargas E junto com o João Lins Nós temos desenvolvido um projeto de parceria Que eu acho que é interessante mencionar Antes de começar a falar propriamente da pesquisa É uma parceria que a gente busca fazer projetos Discutir temas e pesquisas também De temas que são contemporâneos Que são temas que provocam a reflexão Nós trabalhamos um sobre a questão da força de trabalho Do envelhecimento da força de trabalho gerencial E nesse momento a gente vai fazer uma apresentação Que é de uma pesquisa sobre mudanças propriamente No mundo do trabalho No cenário do trabalho O que está acontecendo O que a gente tem observado E o muito que há por fazer Então... João, vou começar Bom dia, tudo Tudo que ouve bem? Não? Não Agora é número 1 Acho que esse está melhor Ótimo Alguém poderia colocar a apresentação, por favor Na tela? Bom Enquanto a gente... Bom Esse resultado Esse material da pesquisa Ele vai estar disponível para vocês A pesquisa foi realizada ano passado E editada em setembro de 2014 Mas vocês vão ver que muitos dos resultados São presentes e contemporâneos Em relação à situação atual O objetivo central desse estudo Era a gente tentar entender Como é que as nossas organizações no Brasil Estavam sofrendo os impactos De mudanças econômicas e sociais importantes E como essas mudanças econômicas e sociais Estavam mudando o ambiente de trabalho A maneira como as pessoas realizam o trabalho A pesquisa tinha um modelo lógico Não quero cansar vocês aqui com conceitos Mas só para explicar Para que depois vocês possam navegar nos resultados A ideia era que a gente coletasse a percepção Dos gestores brasileiros Sobre essas grandes mega tendências Que estão transformando o ambiente Tanto empresarial como do setor público E a partir dessa percepção Entender o que eles visualizavam Em termos de mudanças importantes Nesses três sistemas Nas características do trabalho No perfil dos profissionais E no modelo de gestão das empresas E que consequências isso estava trazendo Para as pessoas e para as organizações Esse era o convite da pesquisa A nossa ideia era provocar principalmente Uma reflexão E não tanto fazer um estudo aprofundado Do ponto de vista acadêmico Atenderam o nosso convite 113 organizações no total A maioria delas são Na verdade quase que integralmente São empresas Tem algumas organizações não governamentais E nas empresas A gente tem 70% do setor privado E 30% são empresas estatais aproximadamente Contudo Apesar das conclusões aqui Estarem vinculadas a uma amostra de empresas A gente acredita que muitas das percepções Que a gente vai visualizar aqui nos resultados Tem uma correlação muito forte Do que está acontecendo na administração direta também Se não no momento atual Nos próximos anos Não só aqui no Brasil Como também em outros países A maioria das empresas Como nós falamos Era de grande porte E de vários setores Da economia Então não vale a pena Entrar em tanto detalhe Em relação à amostra Tanto esse material Como o relatório integral Da pesquisa Está disponível para o público No site da PwC E também no site da escola Logo no site da escola A gente está reorganizando lá no site da escola Mas a gente passa para a organização O link do site da PwC Onde vocês podem baixar esse material De forma que eu e Maria José Como o tempo é curto Acordamos que a gente vai se concentrar Nos resultados principais E não passar aqui todos os slides E a gente fica à disposição Para perguntas depois Não é Maria José Antes de passar A palavra para Maria José Eu queria comentar alguns dos resultados O primeiro bloco de resultados Está relacionado com aquela questão das tendências A gente não quer aqui discutir com vocês Ou repetir aqui O discurso da modernidade Ah, o mundo está mudando A tecnologia está mudando Então, que a gente ouve isso em toda palestra Que a gente vai O que é interessante aqui E o que a gente estava preocupado na pesquisa É, olha Diante desse discurso das transformações O que você, gestor Está percebendo Na sua vida, no cotidiano Como algo impactante Algo que está mudando já a sua vida E essa foi a primeira resposta Que eles nos deram Olha De todas essas tendências A lista de tendências que a gente deu Uma das que mais preocupam Os gestores brasileiros É a dificuldade De encontrar profissionais qualificados É interessante A gente analisar esse ponto Numa perspectiva histórica Um pouco mais ampla Não só conjuntural Porque assim Vocês não podem falar João, poxa Mas esse ano O Brasil cortou Um milhão de empregos Nos últimos 12 meses Com os dados do Caged A gente percebe A situação difícil Que o país está passando Como é que está difícil De encontrar profissional qualificado A gente está observando Esse fenômeno Não só no Brasil Mas em vários países do mundo Por exemplo Nos últimos oito anos Essa resposta Aparece no topo da lista Dos executivos globais Mesmo tendo um crescimento Moderado da economia mundial Nesses últimos oito anos A Europa está no meio De uma crise ainda Não saiu da crise de 2008 Plenamente A economia dos Estados Unidos Começa a se recuperar agora China também está no alto das pernas Essa informação Olha A preocupação com profissionais qualificados Está presente Mesmo num cenário De desaquecimento da economia Porque é muito mais um problema Qualitativo Do que um problema quantitativo Então chamaria atenção Em relação a isso Uma outra preocupação Que surgiu como bastante Mencionada É que a sociedade está mudando De uma certa maneira De forma que As expectativas Que as pessoas Trazem para o ambiente De trabalho São diferentes As expectativas Que elas tinham Tradicionalmente No que se refere A maneira que elas Querem ser tratadas E dos desafios Que elas querem encontrar No ambiente de trabalho Isso não é apenas Uma coisa da geração Y A gente brinca A gente que é da geração De baby boomer A gente também tem expectativas Um pouco diferentes Em relação às empresas E às organizações Do que era o modelo Tradicional do trabalho Então isso é algo Que apareceu na pesquisa Como uma preocupação Também dos gestores E finalmente Para não estender muito Nos itens De fato O impacto da tecnologia De fato A gente tem A gente está no meio De uma revolução digital Com implicações Em todos os aspectos Da nossa vida Eu saí meio atrasado Para vir para cá Graças a Deus Inventaram um negócio Há dois anos atrás Que é o Waze E eu consegui achar O caminho do táxi E chegar aqui Em 17 minutos Cravados Isso não existia Há dois anos atrás Então vejam o impacto Disso na nossa vida E na maneira De se trabalhar Daqui para frente Então os nossos Respondentes Estavam chamando A atenção Para nós Em relação a isso Falando olha É isso que eu estou sentindo Que está acontecendo Nas minhas organizações E a gente falou Bárbaro Porque isso Alimentou o motivo Dessa pesquisa Ou seja Vamos olhar Para a gestão De pessoas E para a organização Do trabalho No futuro Com os óculos Do futuro E não com os óculos Do passado Bom É Vou passar aqui Os números A pedido Eu acho que Então assim Uma das questões Que surgiram Como o João Mencionou É mudanças Nas características Do trabalho Isso é uma mega tendência Agora O que são Essas mudanças Quais são As características Do trabalho Do futuro Ou pelo menos Na visão Dessas pessoas Que responderam A pesquisa O que elas têm Percebido Dentro das organizações Que elas atuam Então é um pouquinho Sobre isso Que a gente vai falar Vou pular Essa parte Mais de conceito Então assim O que o novo Perfil Do trabalhador Busca Ele assume Assim São características As características Pertinentes A esse novo Trabalhador E a gente Observa isso Como mencionou O João Tanto no setor Privado Quanto no setor Público Não é uma característica Embora a pesquisa Tenha mais empresas O trabalhador Assume a responsabilidade Por manter Sua empregabilidade Essa é uma A capacidade De exercer Liderança E trabalho Em equipe A gente estava Conversando um pouquinho Antes de entrar aqui Exatamente De que nós temos Aqui gestores Não só gestores De recursos humanos Mas gestores De pessoas Na medida em que Exercem liderança Trabalham com equipes Então essa é uma Característica hoje Essencial Para todo mundo Que trabalha Como é que você Lida com as pessoas Qual a sua habilidade A outra questão É de que O aperfeiçoamento É uma necessidade Contínua Então Maiores oportunidades De aprendizado E crescimento Para todos Todos nós Temos aprendido Muito E a gente Estava dizendo Que diferencia Inclusive Uma geração Mais madura De uma geração Mais jovem É a capacidade De trabalhar Com novas tecnologias Se consegue isso Todos nós Estamos empregáveis Vamos dizer assim A outra demanda Que o trabalho Traz hoje É essa necessidade De trabalhar De uma maneira Mais criativa Inovativa Assim promovendo De fato Inovação As coisas Nós temos processos Nós temos Toda uma série De coisas Que regulamenta E organiza o trabalho Mas esse trabalho Pode ser modificado Ele pode ser Desenvolvido Ele pode ser Aperfeiçoado E é necessário Inovação O tempo todo Nós podemos O tempo todo Estar buscando Novas formas Eu acho que Depois o Jair vai falar Da questão da qualidade Eu acho que Desde os anos 80 Isso vem com o modelo Japones A questão de uma Melhoria contínua É alguma coisa Que eu acho que É inevitável E fundamental Nos dias de hoje No trabalho E aí Tem uma Outra questão Que está ligada Com essa Que está no último item Que é a capacidade De exercer Autonomia E aí entra empreendedorismo Empreendedorismo É hoje Um tema Assim Fundamental Em toda a sociedade Brasileira Mas ele é Não só Para aqueles Que vão empreender Seus próprios negócios Isso também A gente tem visto Inclusive Vou fazer aqui Uma breve Mulheres empreendem Hoje Muito Assim A maior parte Dos Dos empreendimentos Hoje São liderados Por mulheres É um dado Do GEM Que é feito Inclusive Também Lá pela escola E eu trabalho Muito com mulheres Empreendedoras Elas estão De fato Liderando Puxando As empresas Mas assim Essa capacidade De exercer Autonomia E um Intra empreendedorismo Como é que você pode Ser empreendedor Dentro da sua Própria organização Não importa Se ela é uma Organização privada Se ela é Assim Da administração direta Como é que você pode O tempo todo Estar buscando Inovações E empreendendo E isso junta Também Com o item Anterior Que é a mudança Na forma De se relacionar Então Esse é um novo Perfil E eu acho Que vale a pena No próximo slide Mas Maria José Se você me permite Um comentário adicional O que foi muito interessante Quando a gente Viu esse quadro É que a gente Apresentava Para os respondentes Tanto características Positivas Como Vocês estão vendo Aí Como também Dificuldades Como por exemplo A dificuldade De você gerenciar A relação Entre a vida No trabalho A sua vida Pessoal A questão Do trabalho Em Ser mais Estressante Enfim A gente tinha também Características Negativas Associadas A esse novo Mundo do trabalho E o que foi Surpreendente Para nós Na pesquisa É que os respondentes Associaram O futuro do trabalho Mais a características Positivas Do que características Negativas Isso foi uma surpresa Da pesquisa Bom? Não Sumiu? Não Ficamos Bom Aí Uma Explicação Que eu acho Que vale a pena A gente E eu acho Que esse é um ponto Bastante importante E relevante Dos resultados Da pesquisa O que as pessoas Querem Quais são As expectativas Deste profissional E Ressaltando novamente Não é uma questão Só de geração Y Como mencionou o João Diferentes idades Estão buscando Essas características Acho que Vale a pena Comentar a cada uma Primeiro A questão da remuneração Continua sendo Evidentemente Um aspecto Extremamente importante Profissionais Buscam Ser bem remunerados Essa é uma Não é Uma questão Nova Não é de hoje Mas Eu acho Que todas Essas outras Características Que aparecem Depois São características Muito inovadoras Deste novo Mundo do trabalho Primeiro A questão Da valorização Do equilíbrio Entre a vida Pessoal E o trabalho Considerando Uma tendência Que nós Acabamos de ver Uma mega tendência Que é a urbanização Que é a urbanização E concentração Das pessoas A viver dentro Das cidades Isso é um fenômeno De Brasil Mas também É um fenômeno Mundial O aumento Da concentração De pessoas Na cidade Especialmente Quando a gente Está falando De países Em que A questão De mobilidade Ainda não foi Totalmente resolvida Essa questão De equilíbrio Entre vida Pessoal E vida Profissional É um ponto Extremamente importante Que casa Com a questão Do tempo Do trabalho Que casa Bom A outra questão É assim Evidentemente Se busca Trabalhar Em ambientes Em que as relações Com os colegas São boas Existe um contexto Colaborativo As pessoas Buscam prazer Na sua atividade De trabalho Valorizam Um bom ambiente De trabalho Mas um ponto Que a gente Considera extremamente Importante É a questão Da meritocracia E o valor Pela própria carreira E o valor A importância De você Ter mobilidade Poder desenvolver Sua própria carreira E meritocracia É uma questão Bastante delicada A gente estava Conversando aqui O João antes Meritocracia Significa diferenças Significa diferenciar Performances diferentes Como é que a gente Faz pra desenvolver Ao mesmo tempo Igualdade Dar a possibilidade De um potencial De desenvolvimento Igual pra todos E ao mesmo tempo Reconhecer o mérito Daqueles que se destacam E que não Não é assim São diferentes Como é que a gente Reconhece as diferenças Essa É uma questão Em que as pessoas Querem ser valorizadas Pelo seu próprio potencial Isso é muito forte hoje Mas se eu estou Trabalhando muito Se eu estou dando Muito de mim Eu quero que tenha Um reconhecimento Sobre essa minha performance Então eu acho Que esse é um aspecto Que considerando Cultura brasileira Considerando Todos os aspectos Que a gente tem De cultura brasileira É um tema Que a gente poderia Ficar conversando aqui Algumas horas E a outra questão Que eu acho Que também É extremamente importante Junta com a questão Da urbanização É a questão Da flexibilidade Como nós podemos Ter mais flexibilidade Porque flexibilidade Junta com a vida urbana Junta com a questão De um maior equilíbrio Entre vida pessoal E a vida no trabalho Então como nós podemos Ter maior mobilidade Uma grande parte Da flexibilidade Desculpe Uma grande parte Da nossa pesquisa Foi verificar Entraves de legislação Para isso Mas nós não vamos Entrar nisso E também descobrimos Que não é a legislação Que tem o ponto crítico Não é a legislação A questão de flexibilidade Tem muito mais a ver Com modelos de gestão Com cultura organizacional Enfim Mas nós não vamos entrar Aqui no debate Da legislação Não sei se o João quer Eu acho que o comentário Que vale a pena Nesse ponto Quando a gente olha Os números Que estão aí na tela Os números também Para nós Foram uma surpresa Quando a gente Colocou essa pergunta No ar A gente imaginava Que haveria Uma diferenciação Maior Entre esses atributos E o que nos chamou A atenção Os respondentes Assinalaram quase Todos esses itens Como importantes Ou seja Qual é a mensagem Subjacente Olha A força de trabalho Que a gente tem hoje Que está vindo Por aí É uma força de trabalho Muito mais exigente Do que a força de trabalho De décadas anteriores Ela é mais informada E ao mesmo tempo Ela demanda mais Das organizações Então o comprometimento Dela O empenho Dela Vai depender De uma Contrapartida maior Por parte da organização E uma contrapartida Que é difusa Percebam Em vários itens Não é só A remuneração Não estou ali Só por dinheiro Tem vários aspectos Envolvidos E realmente Foi muito Para nós Surpreendente Vejam Nenhuma Todos os atributos Que estão aí Era uma lista grande Mas os principais Você tem uma variância De 4% Entre o menos votado E o mais votado Isso A gente não Imaginava Que ia ter Esse comportamento Quando a gente Comparava com Pesquisas anteriores Que a gente Realizou Tão importante Quanto remuneração É praticamente 1% De diferença É equilíbrio Trabalho e família Agora Mais importante Também Eu acho Que é a segunda Conclusão disso Porque Embora os profissionais Estejam mencionando O que eles têm Assim Como característica O que eles gostariam Como é que eles percebem Futuro de trabalho São todos esses elementos A gente foi Pesquisar O que as empresas Têm feito E aí A gente chega Que as empresas Têm ainda Como foco De estratégia De gestão De pessoas Apenas A questão Da remuneração Enquanto Todos os outros Itens Que são Também Igualmente Importantes Não tem sido Pelo menos Grosso modo Objeto de atenção E preocupação Da área Específica De gestão De gestão De pessoas Então Eu também Não vou entrar Aqui no detalhe Mas Essa é uma Questão E aí Eu acho Que vale a pena A gente mencionar Isso que a gente Estava Colocando Assim Qual Assim Todas as pessoas Que responderam Reconhecem Reconhecem a importância E a necessidade De ter flexibilidade Esse foi um ponto Que nos interessava Explorar particularmente Porque No Brasil Tem toda uma discussão De que não é possível Ter flexibilidade Por uma questão Que está Com as empresas privadas Ligadas a uma A uma questão De legislação Então Nós fomos Assim Pesquisar Primeiro As empresas Reconhecem E valorizam A necessidade De integração De construção De carreiras De benefícios Flexíveis Mas O próximo item Já para a gente Avançando João As barreiras E isso foi De fato Surpreendente As barreiras Se encontram Na gestão Assim Não tem sistemas Que Assim De gestão Que permitem Os custos De tecnologia E de fato Não é assim O investimento Em tecnologia É Teria que ser alto E isso Então muitas vezes Pode estar impedindo As mudanças E a questão Também assim De se estabelecer A elegibilidade Quem pode ter Trabalho flexível Quem não pode Como é que A gente escolhe Cultura organizacional Ah porque aqueles Assim Aí todos os valores Enfim Tudo que Circundam Com as culturas Organizacionais E eventualmente Também uma outra Questão de custo Que é custo Com hora extra Então essa Essas questões Todas Nos fazem Pensar Em dois pontos Principais De um lado A gente tem Características Que são Esperadas Expectativas De Assim Remuneração Mas também Equilíbrio Mas também Um bom ambiente De trabalho Mas também Reconhecimento A possibilidade De flexibilidade E de outro Assim Essas são as esperanças E as expectativas E de outro Um mundo real Onde as empresas Ainda não estão Buscando Atender A estas outras Expectativas A estas outras Necessidades Que estão Dentro de um contexto Que eu acho que É absolutamente Contemporâneo E ele é contemporâneo A gente estava Conversando também João e eu Tanto para os jovens Que buscam isso Os jovens Entram hoje Diferentemente No mercado de trabalho Todas as empresas Estão tendo Que lidar com isso Mas ao mesmo tempo A gente está tendo Um envelhecimento Da população brasileira Em que cada vez mais Nós vamos ter Pessoas maduras Dentro do mercado E estas pessoas Pelos dados Da Da nossa outra Pesquisa Também querem Flexibilidade Também estão Dispostos a trabalhar Mas buscariam Outras condições De trabalho Querem continuar Trabalhando Essa é uma Eu acho que Brasileiro trabalha Nós somos um povo Bastante trabalhador Mas trabalho Com um pouco mais De qualidade Com um pouco mais De equilíbrio Então acho que Grosso modo Não sei se o João Quer completar Mais alguma coisa Estou preocupada Com o horário Estou vendo aqui O Reino Dando dicas Que é para a gente Legal Então só para finalizar Gente Então o resumo É isso Olha A gente tem um Grande desafio Pela frente O ambiente Está mudando Os gestores No Brasil Já percebem Essa necessidade De mudança As características Do trabalho Vão mudar Tanto na sua forma A sua interação Com a tecnologia O local de trabalho O ambiente de trabalho Etc Um novo perfil De trabalhador Está emergindo E ele é mais exigente Nas suas relações E a gente tem um grande desafio Que tem uma série De barreiras Nos nossos modelos De gestão Para que a gente Possa acelerar Esse processo Já que ele é inexorável É isso Obrigada Obrigada O tempo sempre é curto Porque a qualidade Dessa pesquisa Ficou evidente Para os senhores E para as senhoras Nós poderíamos estar aqui Conversando horas Sobre ela E nos dar um panorama Rápido Da realidade atual Do mundo do trabalho No Brasil Enquanto Se coloca A próxima apresentação Eu gostaria De fazer uma Retificação Na Biografia Do próximo palestrante Que não só Não é cientista Político Mas é engenheiro O Jairo Martins da Silva É graduado em engenharia Eletrônica Pelo ITA Instituto Tecnológico De Aeronáutica Com especialização Em marketing E propaganda Pela Faculdade da Administração E Economia De Curitiba No Brasil Ele tem um MBA Em gestão de negócios Pela Duke University Da North Carolina Começou as suas Atividades profissionais Na Siemens Na área De telecomunicações Onde ocupou Várias posições No Brasil E na Alemanha E atualmente Ele é superintendente Geral Da Fundação Nacional da Qualidade Professor visitante Da Business School De São Paulo E da Escola Do Povo Eu vou tentar traduzir Aqui Escola do Povo De Munique Onde ele Leciona Periodicamente Então eu gostaria De convidar O doutor Jairo Martins Para fazer a sua Apresentação Que vai complementar De certa forma A apresentação Da pesquisa Ou seja Com a pesquisa Nós vimos Uma realidade Detectada Com as variáveis Detectadas Pela pesquisa E o professor O professor Jairo Agora Vai fazer Uma Digressão Sobre Os cenários Nos quais Esta realidade Que foi apresentada Aqui Está sendo praticado No Brasil E no mundo Mas principalmente Na nossa realidade Professor Jairo Por favor Muito boa tarde Obrigado pelo convite E está falando Sobre um pouco Desafios Do novo mundo Do trabalho E o desafio Da gestão E até O João comentou Da geração Y Sabe que eu digo Sempre Ontem mesmo Eu tive oportunidade No evento De anúncio público Nas ganhadoras Do prêmio nacional Da qualidade Que eu sou Da geração Y Só que meu Y É de yesterday Então eu defini Uma agenda Para falar Do tema Com vocês Primeiro Falar alguns conceitos Depois passar A falar De cenários Quais são as tendências E que ações São necessárias Para gente Que trabalha Com gente Que nós Precisamos Atuar no mundo Antes Apenas Para contextualizar O que é A Fundação Nacional Da Qualidade A Fundação Nacional Da Qualidade É uma entidade Sem fim lucrativa Que foi criada Em 91 Este ano Esse mês Agora completou 24 anos E tem o objetivo De melhorar A gestão Das organizações Do país Através dos critérios De excelência E nós administramos Também o prêmio Nacional da qualidade Essa mandala Que vocês enxergam aí Que já tem Uma cor brasileira Ela é exatamente São os critérios De excelência Quer dizer Que começa Com a liderança E termina Com o resultado E tem uma participação Muito grande De pessoas e processos Eu sempre gosto De mostrar Qual é o papel Das organizações Isso aí Normalmente Os administradores Não gostam Porque eu simplifico Que é uma organização Apenas num slide E o que eu digo É o seguinte Qualquer organização Ela é responsável Pelo processo De transformação Em recursos E valor Para a sociedade É isso Que a organização Faz Se ela não é capaz De fazer isso Ela não precisa Nem existir Quer dizer Se olhar Uma instituição De ensino Uma instituição Pública Privada Ela tem que Transformar bem Os recursos Em valor Para a sociedade E esse é o grande Objetivo De nós Nosso Como gestores E nós Como pessoas E o que é Entregar esse desempenho Para a sociedade Na realidade O objetivo Da gestão É exatamente Você maximizar Esse desempenho O que é que nós Mostramos aí Eu tenho O valor gerado Que é aquela Circunferência de baixo E na realidade Os recursos Despendidos À medida que Essas duas Circunferências Vão intercedendo Uma com a outra Eu tenho Desempenho operacional Então eu tenho Que dizer Qual é o meu desafio Grande como gestor É gerar mais Com menos Essa é a realidade Hoje É gerar mais Com menos E nós temos Que estar preparados Para isso E agora eu vim Num exercício Com vocês Exatamente Para chegar O que é esse Alto desempenho Operacional Então eu trago O tema Da produtividade Quer dizer O que é produtividade Na realidade Não precisa Mistificar o conceito Produtividade É exatamente isso aí É essa fraçãozinha É mais no numerador E menos no denominador Então eu tenho Que fazer mais Com menos Só que eu tenho Que fazer mais E melhor No numerador E depois Eu tenho que fazer Mais barato E mais rápido É menos tempo Menos custo Mais qualidade E quer dizer Fazer mais produtividade Isso é a equação Da produtividade Não é mais Isso se aplica A qualquer instituição A qualquer atividade Aí vem o seguinte Desafio Que é eficácia Eu tenho que fazer o certo Então eu tenho que ser produtivo E tenho que ser eficaz É isso que tem Se cobrado hoje De qualquer pessoa Qualquer colaborador Aí vem o terceiro conceito Que é de eficiência É fazer a coisa certa Não adianta eu fazer Certa coisa errada Nem fazer errada A coisa certa Então quer dizer Entra o primeiro conceito De produtividade Entra eficácia E entra o conceito De eficiência Só que aí Nós temos mais um desafio Inovação Eu tenho que ser diferente Não adianta eu fazer Do mesmo jeito Que eu venho fazendo Que isso não inova O mundo não quer Coisas repetitivas Coisas iguais Então eu preciso Realmente inovar Inovar É fazer diferente Isso se aplica A uma empresa Isso se aplica A mim também Como profissional Eu preciso inovar Para eu ser diferente E aí entra Um conceito Que ainda Não saiu assim Dos papéis É o conceito De sustentabilidade Eu tenho que ser Produtivo Preciso ser eficaz De eficiência Inovar Agora eu tenho que respeitar Os limites Da sustentabilidade Que isso Antes era uma previsão A sustentabilidade Hoje é uma realidade Que tem que fazer parte Da nossa agenda E agora Entrou um fator Mais complexo Que nós Estamos sofrendo Aqui no Brasil Que é o tema Da ética Quer dizer Eu preciso ser produtivo Preciso ser eficaz Ser eficiente Eu preciso inovar Preciso respeitar Os limites Da sustentabilidade E preciso ser Ser ético E aí é que entra O conceito Da competitividade Se eu atendo Tudo isso Aí eu sou competitivo E o que é ser competitivo É eu ser escolhido Por que é que o Brasil Hoje Está com essa dificuldade Nas exportações E tudo mais Porque eu não tenho Qualidade dos meus produtos Eu não tenho ética Nas minhas relações E isso E não faz com que O Brasil não seja escolhido Para ser um parceiro comercial Quer dizer É muito fácil Agora Quem é que vai harmonizar Tudo isso É a gestão A gestão é que vai fazer Com que você harmonize Desde a produtividade Até a competitividade Ou seja Esses são conceitos juntos São conceitos Que estão bem interligados E agora Voltando àquela Nossa simplificação Da administração Aí é que entra A gestão sistêmica Para eu fazer Tudo isso Ser produtivo Até ser competitivo Eu tenho que ter Uma gestão sistêmica E o que é uma gestão sistêmica Primeiro eu preciso Ter um bom líder Eu tenho que ter Uma boa liderança Que conheça Que conheça os seus clientes Conheça as suas atividades Estejam preparados Para definir suas estratégias E seus planos Uma vez eu definindo Estratégias e planos Eu vou definir Que processos Eu preciso dele Para poder atingir Aquelas estratégias Se eu tenho os processos Definidos Eu vou precisar de que? De gente São pessoas Que vão tocar Aqueles processos Só que essas pessoas Precisam ter conhecimento Serem educadas Para tocar aqueles processos E aí vem o conceito De resultado Aí é que eu gero resultado Então eu começo com gente Tenho meio com gente Até gerar resultados Quer dizer Em princípio É isso que a organização faz Agora Quais são os períodos Da economia? Nós temos Vindo desde Da pré-história Tem crescido E temos tido As revoluções industriais E tem transformado muito As relações do trabalho E o objetivo do trabalho E nós passamos Por essas Essas três eras Que nós colocamos A era Nos anos de 30 e 50 De pós-depressão Pós-guerra Onde surgiu o marketing O conceito dos PIB Depois veio a globalização Quer dizer A comunicação E hoje nós estamos Numa era diferente Numa era da sustentabilidade Eu não posso ignorar isso Porque os nossos recursos naturais Estão a isso Então quer dizer Nós estamos numa era De desestabilização E é isso que vai transformar O nosso trabalho A nossa atividade Até hoje O que nós temos feito Agora E o modelo econômico Hoje é assustador Isso que vocês estão vendo Nessa Nessa lâmina É exatamente O que é que o modelo econômico Trouxe Aquele caso Dos refugiados Do Oriente Médio Da África O tema do desemprego Os assaltos O trânsito A obesidade infantil Por isso Tem gente que faz dieta E tem gente que morre de fome Nesse mundo É um desequilíbrio O consumismo exagerado Em determinadas situações Escassez de água Alguém imaginaria Que fosse faltar água Em São Paulo Imaginaria que façasse água Lá com os cabras Da minha terra Que eu sou pernambucano E lá Ali sim Mas aqui não Mas hoje É uma realidade O tema da corrupção Que às vezes até A corrupção Hoje Era tão bem feita Que eu acho Que utilizam até Os critérios De excelência Da fundação Porque tem tudo Tem boa liderança Tem critérios Tem estratégias E planos Tem resultado Tem gente Tem comunicação E tem apresentado Resultados E aí eu digo Puxa Será que não estão Usando isso De forma errada Então esse é um ponto Que a gente coloca Aí tem o desmatamento As guerras civis A poluição E o cenário brasileiro Eu digo que o Brasil Está debaixo De realmente Uma tempestade perfeita Quer dizer isso Que está acontecendo Conosso Desemprego Inflação Os juros A dívida pública A baixa produtividade Os indicadores De competitividade E produtividade Estão lá embaixo Esse capitalismo De compadres É bom Quer dizer É fácil ter sucesso Nesse mundo Nessa troca Um faz as coisas Por fora Ganha dinheiro Quer dizer Isso é um capitalismo De compadres Quer dizer Isso é muito fácil Isso A crise de governabilidade Que nós estamos passando Esse desalinhamento político Eu posso dizer Está cheio de coisa ruim No nosso país Agora Nós temos um clima saudável Uma pirâmide demográfica saudável Quer dizer Nós temos O povo trabalhador O povo bem intencionado Quer dizer Nós temos tudo Para reverter essa situação Agora Realmente Hoje A gente pode dizer Que estamos Numa situação De novos paradigmas Todo mundo quer crescer Por que não Um PIB de preservação Fala-se market share Por que não fala Do share Do market Vamos dividir Cada um Cada país Tem a sua competência Hoje nós convivemos Com poucos Com muito Por que não todos Com um pouco mais O empresariado De curto prazo Hoje nós temos Empresários de curto prazo Que não pensam No longo prazo Nós precisamos De líderes Que tenham A visão de futuro O poder econômico Só que o mundo Está buscando O equilíbrio econômico Consumo pra ostentação É o que nós temos Hoje Visto E quando eu preciso De consumo Pro bem-estar Nós precisamos Hoje Não é ficar lançando Um tablet Nem um celular Toda hora Não Pra eu poder Arrancar dinheiro Das pessoas Estou precisando De energia renovável De cura do câncer Cura da AIDS É isso Nós estamos precisando Pensamento individual Ao invés do pensamento coletivo O market Pro consumo O que o market Faz hoje É querer arrancar O nosso dinheiro Não é pra atender A uma necessidade Hoje nós vivemos Numa cultura De cavar Cortar E queimar Quando nós precisamos Uma cultura De preservar Reduzir E reutilizar Inovação Pro consumo Hoje Se fala tanto De inovação No nosso país Só que é pro consumo Não é inovação Pra necessidade Nós não precisamos Inovar Pra necessidade E outra coisa Que nós vimos Aqui no Brasil Hoje O ter antes do ser Nós demos condições Para as pessoas Terem E são porque Não estava preparada Por que nós matamos 50 mil pessoas Por ano Em acidente de automóvel Por que matamos 50 mil pessoas Com acidente Com arma de fogo É porque Foi dado dinheiro E a pessoa Não estava preparada Então educação É a base de tudo Políticos paroquiais Que isso é o que nós Estamos cheios Políticos que ainda Pegam o dinheiro Da nação E vai no fim de semana Cuidar da sua Paróquia política Tem sentido isso Pensem no Brasil Como um todo Nós não precisamos Mais desse tipo De político Com visão curta Essa pressa destruidora Que nós temos A gente dirige o carro Basta aparecer Um plim-plim Do WhatsApp E a gente está lá Querendo responder Não quer saber Bate A quantidade de acidentes Que causa Puxa Vamos aprender Com a natureza Tem uma pressa Uma paciência Geradora Que planta uma semente E leva um ano Para brotar Essa inclusão Para o consumo Nós não fizemos Inclusão O nosso governo Não fez Inclusão Social No país Nós fizemos Inclusão Para o consumo Tanto que A gente está cheio De obesos Desnutridos Agora aqui No nosso país Nós estamos Precisando De inclusão Pela educação E inclusão Social Pela educação E Nós não precisamos Mais líderes Pelo poder Nós precisamos De líderes Que transformem Então esse é o paradigma Que nós temos Que enfrentar daqui Para frente Ou seja Se voltarmos Para as organizações E essa fase Do desenvolvimento Essa evolução Nós estamos entrando Na era da sustentabilidade E numa fase De desestabilização Mesmo É uma era De desestabilização Que vai mudar Tudo que nós Pensamos até agora É um novo modelo É um novo modelo mental Que nós precisamos ter Estamos diante Realmente De uma necessidade De que a gente Se transforme Revolucione O sentido De tudo Que a gente faz Até agora Para que a excelência Seja prosperidade coletiva E não mais individual E o crescimento Tem que respeitar A sustentabilidade E ética Eu não quero Crescer a qualquer custo Eu tenho que Respeitar a natureza E a ética Eu acho que é esse momento De refletir Pensar Nós como pessoas Como cidadãos E cidadãs Temos que pensar Esse novo momento E já estou quase Encerrando Nós estamos diante De tudo isso Que eu falei E que cumpriu Uma nova agenda Quer dizer Eu tenho que me antecipar Os cenários Porque eles mudam De forma imprevisível Eu preciso De fazer gestão De riscos Gestão de crises Presentes e futuros O governo está vendo Aí Como tratar Essa crise Que nós estamos Os impactos Da mudança climática Isso não é previsão De tempo Mas isso é realidade Esses horizontes De médio e longo prazo Que eu preciso pensar Competividade Com sustentabilidade Não é competir A qualquer custo Eu preciso Atender a ética E a sustentabilidade Produção e consumo Responsável A nova indústria Uma nova forma De fazer negócio Falamos em tecnologia Eu digo Uma nova forma De fazer um negócio Uma governança Étrica e transparente A cultura organizacional Que foi falado Aqui a pouco Valores e o brand O valor da marca A importância da marca A inovação Para a necessidade Que já falamos Temos que ter tecnologia Relevante Porque com essa pirâmide Demográfica De aumentando a longevidade E sem nascer Novas criadas Nós precisamos De tecnologia Para melhorar A produtividade Atuação em redes A geração é conectada Qualquer coisa Que eu digo Logo logo Está nas redes sociais Eu não posso Bobear muito não Dia desse eu estava Num evento Foi interessante Lá no Espírito Santo E aí eu vi Todo mundo Eu vi Um evento Para as cooperativas E aí a turma olhou E eu vendo Que a turma Estava querendo Eu falando Falando das realidades Aí eu cheguei e disse Minha gente Onde estão os atiradores Deste país É uma realidade Que nós temos que ver A eficiência hídrica Energética A geração A gestão De recursos naturais Que nós não estamos sabendo Fazer essa gestão De recursos naturais Segurança física E cibernética E precisamos Realmente Nós como pessoas Ter uma postura Crítica Corajosa E propositiva Não é simplesmente Reclamar Sem propor alguma coisa Essa é A realidade Então o novo mundo do trabalho Nós temos Três protagonistas Primeiro é essa agenda Que nós acabamos de ver Uma agenda cheia de desafios Com uma mudança Completa de paradigma Depois Qual é o papel do líder E qual é o papel Dos colaboradores Nesse mundo Que está se transformando Cada vez mais Então eu vou começar Com um líder Eu preciso de um líder competente Um líder tem que entender Do assunto Um ministro Tem que entender Do assunto Da pasta Não adianta você Botar um ministro Das minas e energia Que não sabe acender Um abajur E é isso que tem acontecido Quer dizer O cara tem que entender Do assunto Agora Fica partido indicando Gente que não sabe Pô cara Teve um dia Há pouco tempo Tivemos um ministro do trabalho Que nunca tinha trabalhado Na vida Eu digo Como é que o cara pode Sem ministro do trabalho Sem trabalhar Eu preciso de um líder Inspirador Transformador Coerente Apoiador Comunicador Facilitador E ético Antes de tudo E agora nós colaboradores Precisamos ser agentes De mudança Empreendedores Realizadores Propositivos Questionadores Trabalhar em equipe Ser proativo Colaborativo Ético E inovador Quer dizer O que nós estamos Vendo É uma mudança Completamente Muito clara Quer dizer Enquanto no passado As mudanças globais Faziam mudanças institucionais E isso provocava mudanças pessoais Está havendo uma inversão É nossa mudança pessoal É que vai fazer com que haja mudanças institucionais E isso haja mudanças globais Quer dizer É essa nova postura Que nós precisamos ter E eu não posso deixar De dar um recado Aqui pro meu país Quer dizer Quais as transformações Que nós precisamos No Brasil Primeiro eu quero dar um recado Aos governantes Esqueça os seus partidos E ideologias políticas Unam-se Priorize os problemas Definam planos Trabalhe Cuide do Brasil Que ele é seu também As organizações Tenham coragem Tomem iniciativa Façam propostas ao governo Busquem eficiência e eficácia No que fazem E ajudem a mudar O Brasil E tem a pessoa Muita gente diz O bom ativo De uma organização São as pessoas Eu digo Não são as pessoas São as pessoas Boas Gente preguiçosa Eu não quero Perto de mim Eu quero longe Então Essas são as pessoas Que nós precisamos E o recado Poder oferecer Pode oferecer muito mais Eu quero resultados E sem resultado Eu não crio uma reputação E sem reputação Eu não estabeleço relacionamentos E sem relacionamento Eu não estabeleço confiança Ou seja Seremos sempre do tamanho Da confiança Que nós conseguimos transmitir Era isso Muito obrigado Eu só não entendi A sutileza do Dr. Jairo Quando colocou ali as imagens E escolheu Para a corrupção Um cidadão Distante Quando nós temos Tantos exemplos Aqui próximos Eu não sei por que Foi buscar o presidente Da FIFA Que também é um corrupto Aqui entre nós Se houver alguma pergunta Da plateia Eu tenho certeza Que os palestrantes Terão todo o interesse Em responder Como eu disse No início Se vocês fizerem as perguntas Colocando o e-mail Eventualmente Se não der tempo Para responder aqui Eles vão responder Pessoalmente Só uma nota Com relação ao link Da pesquisa Que foi apresentada Pela professora Maria José E pelo Dr. João Lins É www.pwc.com.br Barra publicações A pesquisa ainda Não está no site Da GV Mas está no site Da empresa Do João Então é www.pwc.com.br Barra publicações E os senhores Poderão ter acesso A toda A pesquisa Que está ali Publicada Se não houver Perguntas Eu gostaria Só de Tem pergunta aí Ah, já está com o Jairo Por favor Jairo Você tem o microfone aí Na busca de mais Por menos Como evitar A pressão Excessiva Ao colaborador Que muitas vezes Pode desmotivar Algum profissional Estragar o ambiente De trabalho É de Marcelo Paim Patim Da polícia militar Quer dizer Na realidade Eu digo Hoje Esse ambiente De pressão Um novo líder Ele Ele sabe entender Um colaborador Sabe usar Suas competências E esse é o grande Objetivo Se nós hoje Trabalhamos E há Ambiente De extrema Pressão Nas organizações Eu diria que Há uma tendência A acabar Porque Quem pressiona É inseguro Quer dizer Que não está preparado Para isso Agora eu tenho Eu tenho que entender A competência Do meu colaborador A bolha lógica Dele Para poder Dar tarefas Adequadas Aquelas suas competências Então eu diria Que isso está sendo Quase que um modelo Ultrapassado Esse modelo De pressão E a gente está vendo Que isso não funciona Porque nós estamos vendo Todos esses quadros De corrupções Nas organizações Isso é a política Do bônus Que criou isso Quer dizer Isso E aí o bônus Pressiona E a turma Quer fazer Muito Mais Agora a qualquer custo Então o que eu diria É o seguinte Há uma tendência Realmente Por isso que a importância De ter um bom líder Na organização De ser um líder preparado Um líder que entenda Os colaboradores E que possa utilizar Melhor as suas competências Eu vejo que essa é uma tendência Porque aquele líder Tirando Aquele líder Que realmente Que não é transformador Que é agir pelo poder Ele está com seus dias contados Isso é o que A gente espera Eu gostaria de Colocar também Uma questão Que foi levantada Na pesquisa Com o João E com a professora Maria José Essa questão Do trabalho em equipe E do reconhecimento Do desempenho Das pessoas individuais As organizações Falam muito nisso Queremos que as pessoas Trabalhem como equipe Mas depois Remuneram Ou reconhecem Ações individuais Me parece isso Meio contraditório E a gente vê isso Em todos os níveis Em todos os locais E aparentemente Na pesquisa Levantou isso também Como é que você pode Ter um trabalho em equipe Que as pessoas Trabalhem de maneira Sincrônica E estimule A essas pessoas A que sejam Remuneradas Pelo seu desempenho Individual Bom, a gente ficaria Horas aqui Debatendo o tema Mas Talvez assim Dando uma sugestão De caminho O caminho está No equilíbrio Desses fatores Se o trabalho Ele é realizado Individualmente E talvez Um bom exemplo Seja o caso Dos esportes Se eu tenho um esporte Que ele é individual Por exemplo Como um jogo de tênis Ou coisa parecida A ênfase da recompensa Tem que ser individual Se o trabalho Ele é naturalmente Coletivo O resultado Depende da coletividade A ênfase do reconhecimento Tem que ser no coletivo Embora Mesmo Num time Numa coletividade Você sempre vai ter Indivíduos Que dão uma contribuição Maior para o time Do que outros Então Alguma Alguma parcela Deveria ser Atrelada a isso Então O que a gente conseguiu Capturar na pesquisa Não foi a solução Do problema Foi a expectativa De ver essas duas coisas De ver essas duas coisas Contempladas O mundo caminha Eu acho que o Jairo Foi brilhante nisso Para a construção Do modelo econômico Que puxa mais Pela coletividade A gente encontra Empresas competindo Mas encontra Empresas colaborando A gente Enfim A questão da colaboração Tende a ser Uma via transformadora Das relações Tanto econômicas Tanto econômicas Como sociais No futuro Então a gente percebe Aos poucos Uma tendência Também nas organizações De reforçar O modelo De recompensas Coletivas Mas eu chamo a atenção Para essa questão Do equilíbrio E para aquilo Que a Maria José Apontava Na apresentação De que A gente tem Diferentes maneiras De ver o conceito De igualdade Dependendo do tipo De cultura Que a gente está Inserido Então Por exemplo Uma cultura Anglo-saxônica O conceito De igualdade É dar um Vamos dizer assim Um reforço muito grande Na ideia de que Todos têm a mesma chance E que portanto Se todos têm a mesma chance A diferença no desempenho É provocada Pelo esforço individual Nem toda cultura Vê a igualdade Dessa maneira Nem toda cultura Enxerga Que as pessoas Têm as mesmas condições Num determinado momento Da sua vida Então Enfim Esse tema A recomendação Que eu faria É pensar Na questão Do equilíbrio Pensar No tipo De trabalho Que eu tenho No tipo De cultura Que eu tenho E qual O modelo De recompensa Que é mais Efetivo Nesse ambiente Em particular Não sei se a senhora Quer falar também Me parece que tem Outra pergunta Para o Jair Eu tenho aqui Mais duas perguntas A primeira Da Camila Pinheiro Que pergunta Comentar a importância Da qualidade de vida Num serviço Para a melhoria Da produtividade E excelência E comentar Como tem sido Implementadas As avaliações De desempenho E sua importância Para a tomada De decisão Eu tenho uma Qualidade de vida Hoje E tem sido Uma realidade Nas organizações Agora Ela precisa Realmente Haver um equilíbrio Entre a vida pessoal E a vida profissional Quer dizer É importante Cuidar disso Agora Isso é um papel De liderança Observar isso Observar como Tem que isso ser feito Agora Não podemos entender Que qualidade de vida É permissividade A pessoa tem que ser responsável Tem que ter a cultura Da organização E ser responsável E lidar Não é simplesmente Eu quero minha qualidade de vida E simplesmente Sobrecarregar o meu colega O que nós temos que buscar É o equilíbrio Agora É papel do líder Identificar isso E criar esse ambiente propício A ter uma boa qualidade de vida E um equilíbrio De qualidade de vida Agora o tema Avaliação desempenho Acho que é muito importante Hoje Está praticamente Desaparecendo Essa expressão Avaliação desempenho O que as empresas Estão buscando É o que chama Diálogo De desenvolvimento De pessoas É você ter o diálogo O líder E o colaborador Para que ele Oriente ele Para que ele seja Um papel de coach Um papel de orientador Para desenvolver As pessoas Até agora Estou no momento Dessa forma Dentro da própria Fundação Nacional Da Qualidade Implementando isso É um diálogo Que você Tem o diálogo Com o seu gestor Tem o diálogo Com os seus pares E a partir daí Numa ferramenta Você identifica Onde eu posso melhorar Por quê? Numa organização Muita gente fala De plano de carreira Nem sempre Você vai conseguir Principalmente Quando ela é muito pequena Não tem tantas oportunidades Agora Eu não posso Ter um plano de carreira Mas as pessoas Precisam estar Desenvolvidas Para se surgirem Uma oportunidade Eu estar preparado Eu me lembro Quando eu era Recém formado Engenheiro novo E bonito Eu digo Há algum tempo atrás Eu entrei Numa organização Na Simis Uma organização alemã A minha decisão Foi Eu preciso Falar a língua Do meu patrão Aí eu tive Que aprender alemão E tinha colega meu Que dizia A vida é muito curta Para aprender alemão E aí eu aprendi Na primeira oportunidade Que surgiu Disse Olha Nós estamos Precisando de mandar Uma pessoa para a Alemanha Quem fala alemão Eu falava Fui Demorando oito anos Na Alemanha Você também tem que Identificar E o chefe O líder Ele precisa orientar Com relação a isso Por isso Acho que a avaliação Desempenho É isso É mostrar O que deve ser Feito para que você Tenha o papel De desenvolver as pessoas Depois mais outra pergunta É se o ativo De uma organização São as boas pessoas Como lidar Em termos de gestão Com o desinteressado Como tirar leite Dessa pedra Do Andréa Didier A pergunta é muito boa Acho o seguinte Aquela ferramenta Que nós falamos Do diálogo Você vai dar Um feedback Para as pessoas Vai dar Mostra como orientar Dizem como é Que ela pode contribuir Agora Se não teve jeito Se livre do cabra Eu acho que não Não pode Não dá para conviver Com gente desinteressada Então isso Não aceite gente preguiçosa Porque nós temos que ralar O dito curjo nas ostras Isso é a minha recomendação Tem mais alguém Que quer fazer alguma pergunta Para o nosso trio de palestrantes Por favor Alguém que queira Fazer alguma consideração Eu só queria chamar a atenção Para o ponto de convergência Entre as duas palestras Tanto a pesquisa Quanto a palestra Do professor Jário Com relação a cenários Que eles O professor Jário Destacou muito a questão Da produtividade Que é um problema Que nós sabemos Que pule o Brasil De uma forma Violenta E ele mesmo destacou E a pesquisa Também traz isso A importância Da educação Do treinamento Das pessoas Para que Só assim Nós poderemos Melhorar a produtividade Da força de trabalho Do povo brasileiro Não há jeito De nós pretendermos Competir no mercado Globalizado Etc Se a força de trabalho Não está Comprometida Com Com a produtividade Das suas organizações Eu queria Se não há mais Nenhuma manifestação Da plateia Agradecer A presença Dos nossos três palestrantes Pedir novamente De desculpas Ao professor Jairo Martins Pelo equívoco Aqui na sua No seu currículo Agradecer a presença De todos os senhores E dizer que acho Que esta segunda mesa Do nosso quarto congresso Atingiu os objetivos Que pretendia Trazendo Alguns Algumas Considerações Sobre o novo mundo Do trabalho É óbvio Que falar Sobre o novo mundo Do trabalho Em meia hora Quarenta e cinco minutos Nós só podemos Dar rápidas Pinceladas Mas acreditamos Que conseguimos Tocar nos pontos Mais importantes E despertar Reflexões Em todos os senhores Agradecemos A presença De todos Principalmente Agradecemos A presença Dos nossos palestrantes Doutor João Lins Professora Maria José Tonelli Doutor Jairo Martins Que abrilhantaram Esta nossa Manhã Começo de tarde Neste nosso Quarto congresso Obrigado a todos E eu passo a palavra Agora Obrigada a todos Obrigada também Ao nosso moderador Muito obrigada E vamos combinar Então o nosso horário De retorno Que deve ser Às 15 horas Ao retornarmos Nós teremos Então Três palestras Simultâneas O auditório Será dividido E a informação Das palestras Constará Nas TVs Que estão Aí no corredor Do lado de fora Esta informação Consta também No material Do congresso Que todos vocês Receberam E lá no caderno Do congresso Vocês também Encontrarão Uma lista De restaurantes Aqui da região E mais uma vez Fazemos o convite E não deixem De visitar O nosso estande Localizado no salão De convivência Que a partir Então das 13h30 Nós contaremos Lá no estande Com a presença Da equipe Do grupo De educação Fiscal A jefe De São Paulo Da secretaria Da fazenda Orientando Os congressistas Sobre educação fiscal Para a cidadania Um ótimo almoço Nos vemos Em breve Amém